Sabrina Sato comenta a vida de solteira após separação de Duda Nagli. Após sua separação de Duda Nagli, Sabrina Sato abriu o jogo com seus seguidores sobre sua nova vida de solteira. A apresentadora respondeu a perguntas dos fãs no domingo dia 30 e falou sobre sua recente separação. Sabrina foi questionada sobre como está sendo a vida de solteira, já que ela passou sete anos em um relacionamento. Para responder a pergunta, a artista usou um meme de Simária, onde a cantora sertaneja canta, está solteira, e responde, mas tô bem. Vale lembrar que Sabrina e Duda estavam juntos desde 2016 e eram noivos. Eles têm uma filha, Zoe, de 4 anos. Simoni desabafa após retomar tratamento contra o câncer. Simoni compartilhou com seus seguidores no Instagram que retomou tratamento com quimioterapia e radioterapia contra o câncer. Diagnosticada com um tumor na região do intestino no ano passado, a cantora desabafou em uma foto, anunciando sua internação e pedindo o apoio e as orações dos fãs, passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias, escreveu Simoni na legenda da publicação, reforçando que está levando um dia de cada vez. Nos comentários, a artista recebeu diversas mensagens de carinho e apoio que desejaram uma pronta recuperação e declararam sua torcida pela cantora. Adriane Galisteu emociona ao relembrar fotos com Ayrton Senna. No dia 1º de maio de 1994, o piloto Ayrton Senna faleceu vítima de um acidente durante uma competição de Fórmula 1. Em homenagem ao ex-namorado, Adriane Galisteu compartilhou uma foto rara dos dois juntos, em um passeio de helicóptero. A apresentadora emocionou os internautas ao lembrar do piloto no dia em que se completaram 29 anos de sua morte, na última segunda-feira. No entanto, o relacionamento dos dois nunca foi aceito pela família do piloto, o que pode impactar a produção de um documentário sobre a vida de Senna no Globoplay. De acordo com o site Notícias da TV, a história de amor entre os dois pode ser excluída do documentário, após ter sido vetada pela família. Luísa Mel, a apresentadora e ativista pelos direitos dos animais, falou em suas redes sociais sobre a mudança de nome do Instituto Luísa Mel para Instituto Caramelo. A alteração do nome da ONG gerou críticas por parte dos internautas, que afirmaram já ter realizado doações para a instituição principalmente pela confiança na imagem da ativista. A organização, por sua vez, rebateu um dos comentários na postagem, alegando que Luísa Mel nunca fez doações para a instituição. Mel afirmou que doou sua imagem, nome, tempo e saúde mental para o Instituto e rebateu a declaração de que nunca teria feito doações para a organização. Ela ressaltou que é a presidente fundadora e a principal responsável civil e criminal pelo Instituto. A mudança de nome foi anunciada pelos organizadores da instituição para despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais, do propósito do grupo responsável por fundar a instituição em 2015.